Tava tretado com ela, de quebrada na viela E ela não queria me escutar Bati neurose com ela, chamei ela pras ideias Mas ela não queria me escutar Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Laia, 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 laia Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar E na dico poma chéri Ma na iré misa E nem pona o pia Tava tretado com ela, de quebrada na viela E ela não queria me escutar Bati neurose com ela, chamei ela pras ideias Mas ela não queria me escutar Boa mano, boa ideia dessa amiga Como é que fica sozinha Laia, 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 laia Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Laia, 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 laia Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar Joga essa bunda na pica Joga com força pra raiva passar E na dico poma chéri Ma na iré misa Joga esta bunda na pica Rea misa Joga esse bonita Já sei Ele é os irmãos picátricão Amém.